O mundo é um vampiro Sentido para drame Fala, férias, let's together Não falando com os dentes, chico e trust Mais um look around, dessa vez das 26 Eu havia prometido, estou cumprindo agora Os períodos condôminos de almoçar com suas famílias Que assim a garagem fica mais silenciosa E com um belo eco que você gosta Eu vou tentar melhorar o áudio Aquela imagem, essa aqui, vai ser áudio E quando eu tiver que mostrar os acessores mais de perto Vai ser essa aqui A luz mudou, está um pouco mais forte Não é suficiente para você enxergar Mas você vai ver muitos melhores do que você via suas sombras no passado Enfim, quem não sabe, essa aqui é uma ZX6 da Kawasaki Antes eu tinha a 675, troquei por essa moto Já fiz um vídeo falando porque eu troquei para essa moto Quer que eu deixe o link na descrição? Vem aqui na descrição do vídeo Bom, é o seguinte filhos Eu vou falar um pouco o que essa moto tem Curiosidades Tem gente que me acompanha, não sabe o que é uma moto de pista Não sabe o que tem que fazer com uma moto de pista Tem pessoas que querem colocar uma moto de pista igual a minha Quer fazer do mesmo jeito que está na minha moto Enfim, esse vídeo é para ajudar Para mostrar o que ela tem E o que você precisa fazer mais ou menos Para deixar sua moto feliz e você contente Para todo mundo ficar realizado na pista Certo? Primeira coisa que você vai fazer Você vai para a pista Você decidiu que você não quer andar mais na rua Você vai colocar carenagens de fibra Igual essa moto aqui Por quê? Porque num tombo fica mais barato arrumar a carenagem de fibra Então esse é o primeiro ponto que você vai fazer na sua moto Qual que é o outro ponto que você faz? Semi guidão Semi guidão Porque o guidão original Apesar de ser semi guidão também É mais caro É uma peça interiça Então essa aqui é mais prática e barata para arrumar Porque é uma barra e o cadeado que vai na bengala Vou mostrar com detalhe depois Pedaleira race Porque daí você pode regular a altura do seu pé E é mais barato também você arrumar em partes Pedaleira, carenagem e semi guidão Você já está bem resolvido para a pista Por quê? Porque essa moto, mesmo a bomba original Eu coloquei um abrindo Mas a bomba original dessa moto é excelente E a pastilha de freio também muito boa Então ela vai te atender na pista Aí sim Para um track day feliz Para uma corridinha Tem gente que usa a bomba original para correr Vai muito bem Troca só uma pastilha para uma pastilha mais forte Então a bomba dessa moto é boa Outro ponto Escapamento Você vai colocar um escapamento full Por quê? Porque é melhor Principalmente se você não tiver eletrônica Que é o meu caso Quem me acompanha sabe que deu um pau a essa moto Queimou várias coisas Tive que trocar e acabei ficando sem eletrônica Então o escapamento full resolve para você Além de aliviar peso A moto fica mais espertinha Com um conjunto de filtro e vela de iridium Acabou o seu problema Então é isso aí Se você quiser fazer um upgrade mais para frente Mais para a pista Carinagem Semiguidão Pedaleira Legal Opa vou dar uma upgrade Escapamento full Filtro Vela Bomba Acabou É isso É praticamente isso Que tem minha moto Então Vocês vão ver agora E eu vou mostrar Com mais detalhes para vocês Então vamos começar pelo semiguidão Ah outra coisa importante Antes de mais nada A bolha também A original está guardada Eu coloquei uma outra bolha Porque é mais barata também Se vira o solo Então vamos lá Primeira coisa Semiguidão Como você pode ver aqui Esse semiguidão Ele é curvado Tá Que é próximo No caso dessa medida aqui Eu peguei idêntica A da original Aqui tem um ângulo aqui Mais ou menos de 30 graus Então isso aqui fica confortável O braço cansa menos E principalmente quando você vai fazer curva Que você precisa fazer esse ângulo aqui Com o antebraço Ele facilita muito mais Por que? Tem semiguidão que é nessa altura aqui Ele é reto Então complica Dói pra caramba aqui A parte do pulso Você não consegue trazer o braço Do jeito que você quer Com o semiguidão curvadinho aqui Com esse ângulo Fica melhor Você pode perceber que a maioria das motos Grande parte Tá Todas que eu peguei Essa aqui 675 Todas que são semiguidão Se você pegar Original Eles tem Essa curva Esse ângulo Que é justamente pra Ajudar no conforto Facilitar a condução E é bem melhor E Eu escolhi Esse aqui Pra facilitar A minha condução Tá A marca dele É China Eu comprei no Ebay Eu não sei a marca Mas Tem o cadeado aqui Bem legal Fresadinho Bonito Então fixa aqui Aqui eu regulo Como eu quero Eu abro E fecho ele Então eu levo Essa manopla Mais pra lá Mais pra cá E fica Um tesão Tá Aí o que que acontece O que que é legal Isso aqui É independente disso Que é independente disso Então tipo assim Pô quebrou Quebrou isso aqui Eu vou trocar só isso aqui Que quebrou aqui E essa pecinha sai fora Putz quebrou só a barra Eu troco só a barra Ah quebrou o cadeado Eu troco só o cadeado Quando você compra uma peça original Da Kawasaki Ela é interice Então você só consegue Substituir isso aqui Então isso aqui Quebrou o trincol aqui Já era você perder Esse amiguidão inteirinho Aqui não Tá Então isso é legal Esse lap timer Eu ganhei do Alex Schultz Eu não usava lap timer É uma coisa que eu nunca tive interesse Mas ajuda muito Mas ajuda sim Quem está na pista Já buscando o tempo Se você está entrando na pista agora E quer só curtir Não precisa de lap timer Isso aqui acaba te atrapalhando E derrubando você Porque você quer melhorar E você ainda nem conhece a pista Não sabe nem que marcha você vai entrar Que relação você está usando Como é que está a sua moto Então isso aqui é pra depois Que você já conhece a pista Já andou pelo menos Umas 10 vezes Na mesma pista Pra você colocar um lap timer E começar a se divertir com o tempo Porque senão O que vira uma diversão Vira um pesadelo E você começa a cair Sem saber o que está acontecendo Porque você só quer buscar o tempo E não sabe o que você está fazendo Amorcedor de direção E reválvulei ele Tá Então ele é o original da moto Que é um Owlens Mas reválvulado Certo Suspensão dianteira Original O que eu coloquei aqui Eu coloquei um óleo 5W Owlens Que melhorou muito Essa suspensão E ficou um tesão Panezinho que vocês já conhecem Sofrido Mas eu não vou trocar a capa agora Deixa assim Isso aí Onde é que eu for Vender minha moto Eu tenho todas As peças dela Original guardada Aí eu arrumo A manoplinha Ela é Dominó Né Domino Então É uma manopla Muito gostosa Bem anatômica Te dá Prazer Ao pilotar Eu estou com Um punho rápido Da Cycle Parades Que tem 4 regulagens Então Tá bem curto Justamente Eu que tenho uma fadiga No braço Esquerdo Direito Ajuda bastante O braço direito Ele é biônico Então Esse Punho rápido É bem legal Além de deixar a moto Mais esperta Também Só que você tem que ter Mais sensibilidade na mão Então é legal você começar Com a cor original Tem uma folguinha Que você consegue dosar E depois você vem pro Punho rápido Beleza? Uma bela bomba de freio Blembo Deixa eu mostrar do outro lado Pera aí Ó a lanterninha Do celular Pra te ajudar Essa aqui é a italiana 19RCS Certo? Eu vim desse lado Pra ficar legal a iluminação É o seguinte Ó A pinça É Nissin Miojo Original Nissin A pastilha que eu estou usando É uma P Carbon Então é CRR Eu usei na última corrida Gostei muito É mais precisa É mais forte Tem que ter mais sensibilidade Só que como estava muito quente Ela Vai melhorando Conforme vai Esquentando mais o disco Então é bem legal Vai cair o mundo A gente tem que terminar Antes de cair o mundo Esse é o slider de Bengala Tá? Que protege a sua bengala Se você vir ao solo Junto com aquele slider Diferente Depois eu vou chegar lá E falar daquele outro slider ali Certo? Da balança Fica tranquilo Mas esse aqui Com esse Protegem A sua moto de Vim ao solo Outra coisa interessante É O complemento de radiador Eu fiz um vídeo Falando sobre Eu vou deixar o link Na descrição Porque lá eu explico Sobre isso A moto está sem carenagem Que é mais fácil De você entender E ver como é que é Essa peça Resumindo basicamente Isso aqui É A palavra deles Complemento Complemento o radiador Porque no nosso clima Do jeito que está As motos batem 100 graus E aí A única coisa que você vai conseguir É explodir seu motor Queimar o cabeçote Então isso aqui Faz com que a moto Trabalhe 85 graus 90 graus E você tem uma moto Perfeita a corrida toda Por que? Porque na pista A gente tira a ventoinha A gente Quando a moto bate 100 graus Não tem nada que resfrie ela Então a não ser O próprio vento E às vezes você pega A vácuo Alguma coisa E não bate vento Então você precisa De um complemento de radiador Quando você mora no Brasil Ou em climas Quentes Tropicais Ah mas e no frio? Aí no frio Você coloca a silver tape Na frente Tapa E já era O BO Olha isso Velho Bom vamos lá Vamos continuar Bom muito bem Aqui Tampa GB Race Aqui é igual do outro lado Isso aqui É uma tampa protetora Que serve como Um slider também Do motor Então antes de vir A sua tampa pro saco Quebra isso aqui E você substitui Pedaleira Race Olha que tesão A pedaleira Race Por que que é mais legal Que a pedaleira Original Primeira coisa Tudo é substituível Quando você cai E esfrega tudo Então essa peça Vende separada O pezinho Vende separado Isso aqui Vende separado Isso aqui Vende separado Isso aqui Então Quando você tem A pedaleira original Quebrou Quebra tudo Você tem que comprar Uma pedaleira nova Com a Race Você compra por partes Então Acaba sendo mais econômico Fora que você tem Regulagem aqui Então você pode colocar Pra cá Pra cá Isso é bom Pra quem é alto Pra quem é baixo Você regular a moto Como você quer Do seu tamanho Deixar confortável Então esse kit Com o semiguinho Que eu comentei No começo do vídeo Você faz a moto Ficar da altura Que você precisa Se você tem 2 metros Se você tem 1,65 Se você tem Entendeu Ela vai ficar confortável Pra você Kickshifter Eu estou usando Kickshifter da Realtec Excelente Vem direto aqui A bobininha e tal Acabou Liga E já era Prático Regula pelo telefone Bluetooth Certo Aí Comentando sobre O slider Ó Esse slider aqui Isso aqui só serve Pra apoiar a cavalete Isso aqui não serve Pra proteger balança É só apoio de cavalete O slider de verdade Da balança Ele vai aqui no eixo Só pra você saber Beleza Então isso aqui É só apoio de cavalete Essa quilha Que você está vendo Isso aqui é uma proteção Pra se caso você Venha ao solo Seu pé escapa E não decepa na corrente Fica direto aqui Então tipo Você sai O pé bate aqui E sai pra fora Então isso é importante Na pista Ter essa proteção Isso aqui não é guia de corrente Isso aqui é proteção Pra tirar seu pé Fora do perigo Beleza O amortecedor É o original Revalvulado Inclusive foi feito aqui Um bico Pra que É Seja mais fácil Tirar e colocar O nitrogênio Com a mola Que eu coloquei A mola Deixa eu levar Ali a luz Racetech Dá pra ver a molinha Azulzinha ali Então aquela mola É uma mola Racetech Pro meu peso Então foi isso Que eu fiz nesse amortecedor Eu Facilitei meu acesso De troca de nitrogênio Coloquei uma mola Racetech E o óleo O óleo Orens 10W Tá Então ele é original Revalvulado Que foi trocado o óleo E feito essa válvula Pra ajudar na Substituição do nitrogênio E a mola Racetech Com o meu peso Deixa eu tirar aqui a luz Olha lá É que a câmera fica na frente Né Então vamos lá Vamos lá Olha lá Aí Ó Nesse lado aqui também As tampas da GB Tá vendo Então essas tampas Funcionam como Um slider Você pode ver aqui Ó São duas tampas Desse lado E uma tampa Do outro lado As duas tampas É Essa aqui E essa aqui Escapamento Akrapovic Full Certo Ele é full Essa ponteira Já tomou dois esfregões Por isso que ela tá assim Feia Mas não perdeu Cavalaria Não perdeu a função dela Fernando recuperou E ficou perfeito Só tá com aspecto Ruim Feio Mas isso nada Que desabone Qualquer coisa Põe um pano aqui em cima Então Então Akrapovic Full Eu Não tenho que falar Desse escapamento Eu gosto Do Akrapovic Gosto do Leo Vinci Gosto do Arrow E No caso Eu tive acesso Ao Akrapovic Coloquei E foi Um tesão Tá Ó Você pode ver ali Ó Que Antes eu tinha A eletrônica Que era o Power Commander E Depois eu consegui A eletrônica da cava E tem Tá vindo no escape lá Tá só a sonda Né Então Esse escape Pra cá Pra ver que A sonda Entra direto no escape Beleza Tá E tem uma segunda Porta lá Que era a sonda Da Power Commander Que era o Auto Tuning E depois Foi a sonda Da Esse é o Racing Que você usava Original E perfeito Bom Tá fechada a tampa Porque eu não tenho Mais eletrônica Beleza Só pra você saber Quem tem dúvida aí A minha moto Ela é original Beleza Muito bem Aqui ó O retificador Que eu troquei Esse retificador É um retificador Tá S1000RR Onde a base É de alumínio Muito mais resistente Muito melhor Que o original da cava Beleza Acho que se eu não me engano A 6759 A Triumph Já é Também com a base Em vez de ser resina É de alumínio Então presta atenção Que a base De retificador É melhor de alumínio Que resina É isso Aqui ó No tanque Como você pode ver É o seguinte Eu coloquei Uma orelha de Mickey Aqui O que que acontece Isso aqui Sabe que eu te falo Nas dicas Que eu falo Pô deixa uma mão aqui Espaço de uma mão Pra você Poder se deslocar Melhor no tanque E tal Muito bem Nas cenagens Eu venho pra frente Eu fico fazendo sexo Com o tanque Então eu não quero Ficar perdendo tempo E me concentrar aqui Então eu fiz isso aqui Em EVA Com o cabelo Que aí eu já fico Sempre na posição Certo do jeito Que eu quero E muito mais conforto Pra pilotar Ó Aqui você tem As duas garrafinhas Tá vendo Aquelas duas garrafinhas Lá Que a galera Tem dúvida Também O que que é aquilo Aquilo são expansores Um do tanque E o outro Do radiador Beleza Acho que Pera Esse aqui é do radiador E aquele é do Do tanque Bom Enfim São os dois expensores Que é o expensor original Que tem Da sua moto A gente tira E vai lá pra frente Certo Bom Filhos É isso Que tem a minha moto Então Você pode ver Que tem coisas Bem básicas Como o que Semi guidão Pedaleira Uma manoplinha Que é pra deixar A minha pegada Mais anatômica Uma bomba De freio Brimbo 19 RCS A Krapovic Full Com Filtro MWR Vela De iridium Suspensão Original Aqui com 5W Oulins E aqui Com 10W Oulins Revalvulado O que que é o Revalvulamento Que foi feito aqui Foi feito Aquela válvula Pra tirar E colocar Mitrogênio Com mais facilidade E Uma mola Racetech Com o meu peso Beleza Tampas De motor Que é obrigatório Do campeonato GB Racing Sliders A relação Dessa moto Você vai ter que Comprar Nas coroas E descobrir Então geralmente Você trabalha Com um pião menor Aqui a original É 16 Você trabalha Com 15 E aí você vem 42 43 44 45 Você separa As coroas E vai experimentando O que que você tem aqui É que depende da pista Eu monto uma coisa O jeito que ela está aqui É 15 42 Foi a última vez Quando é Interlagos Mas por exemplo Capoável Deixa ela 15 43 Então depende da pista Eu mudo E você tem que mudar Porque a tocada mudo Então você tem que colocar Uma coisa que te facilite E que você seja rápido Então você quer ter torca Você quer ter final Então depende Você tem que entender Um pouco a pista E ver o que você precisa O que mais? Escalinagens A bolha Espero não Estão me esquecendo De nada Que tem aqui Ah Essa orelha aqui De Mickey Que foi o que eu comentei Com vocês Deixa eu colocar Meu celular pra cá Que eu tô comprando Se tá Levar a imagem E tal É aqui ó O seguinte Vem pra cá Você agora Fica aqui Isso Isso Muito bem Então aqui ó Isso aqui ó Lembra que eu te falei Da distância de um De um De uma mão aqui ó Um suco Certo Ó Aqui Já estava a distância certa Então quando eu freio Quando eu venho pra frente Eu não vou mais pra frente A distância que eu quero Então pra eu sair da moto Fica muito mais fácil Por isso que eu fiz esse EVA E também pra apoiar aqui Também ó Corre certinho Minha perna aqui ó Ó Fica perfeito Tá Então isso aqui eu fiz Tive que rasgar umas 10 peças Pra fazer o jeito que eu quero Fiquei lá duas horas com o cabelo Mas a gente chegou num Produto top Tá Então isso aqui é É Chicriquitinho Durval Tem É viadagem Durval É isso Tá Mas facilita Eu tô ficando velho E a moto precisa ficar confortável Pra mim Essa é a realidade Quando você tá ficando velho Você quer ter mais conforto Certo Então só pra ver se tá pegando O mundo tá caindo Não sei se o áudio vai ficar Vou até ficar com ele mais perto Pra ficar legal E filhos Quanto a eletrônica Vocês entenderam ali Então a eletrônica dessa moto Por que que eu falo pra você Colocar um escapamento full Porque o coletor Ele sai com a medida estudada Da frente Os quatro coletores É desenvolvido E estudado O ângulo Certo Não tem diferenças E aí sai lá Até o final E aí quando você coloca o full Que é diferente de colocar só a ponteira Por quê? Porque quando você coloca só a ponteira Os coletores são originais E a sonda Aqui nessa moto Ela lê Antes da ponteira Então não adianta nada Você colocar a ponteira Ela não tá entendendo nada Porque a leitura tá sendo feita aqui no meio Não lá atrás Pra ser certo A sonda tinha que ficar aqui Aí sim você tinha um acerto bom Como a sonda tá aqui Então o solto ponteira não adianta nada Você tem barulho Mas às vezes você tá perdendo É capaz que o escape original Ser mais rápido Do que qual ponteira você colocou Tá? Então por exemplo Com o full Já não tem isso Ela lê Os coletores já são do escape E ela lê perfeito Desde a saída até lá Então a própria essência original Consegue se adequar A esse escapamento Quando você põe um escapamento full Você tira Você tá fazendo sair mais ar Pra fazer sair mais ar Eu já expliquei no vídeo também Você precisa fazer entrar mais ar Pra entrar mais ar Que o Lohan era ali É o filtro Então eu coloquei um filtro Race MWR Então entra mais ar Sai mais ar Coloca uma vela de iridium Porque ela queima melhor Ela queima muito mais Que a vela original Então você coloca NGK iridium Quatro velinhas Filtro escape full Não precisa A minha ECU é original Não está mapeada Não foi feito porra nenhuma Ela é original Do jeito que tem que ser E ela consegue se adequar com isso O que que é o legal Quando você põe eletrônica Eu tinha o Power Commander É muito legal Então você tem o Power Commander Só que o Power Commander Se você tiver só ele Você tem que manjar do acerto Então tanto o Power Commander Quanto o Rapid Quanto as outras Tem a sonda Então o Power Commander Auto Tune O Rapid Bike E o Tune O que que é isso? É a sonda que vai ali E ela adequa Você vai dar uma volta Você vai dar um rolê E ela tipo Monta um mapa pra você Legal Pô Essa condição é legal Aí você vai lá e aceita E configura a sua moto Eu tinha no Power Commander O Auto Tune Ele ia lá Configurava E acertava a minha moto Só que é importante também saber Que o acerto que é feito Também muitas vezes É como tá a sua mão no acelerador Se você andar bosta Ele vai fazer um mapa bosta Se você andar forte Ele vai fazer um mapa forte Então você tem essa coisa também Da eletrônica Às vezes não adianta você acertar Tudo que o Auto Tune faz Porque às vezes você andou uma bosta Ele vai fazer um mapa Que você andou uma bosta Então você precisa saber Por isso Que eu Como estou sozinho na pista Não tô em equipe A minha condição é precária Não tem problema Não estou fazendo coitado nem nada Eu prefiro ter uma moto honesta Que foi o que eu falei no vídeo Então eu sei que aqui A ECU já tá fazendo papel dela Coloquei um escape que ela merece Coloquei tudo do melhor Pra eu poder só botar o cu e andar Claro Eu tive problema de eletrônica Eu comprei um retificador de merda No qual eu já falei pra vocês Quando eu vendi meu Power Commander Por um cara O cara lá Conseguiu uma eletrônica da cava Coloquei o retificador Que deu pau O original E eu perdi a eletrônica da cava Race Era um puta tesão A única diferença É que o painel fica zerado Então ele não marca a velocidade Quando você tem uma moto com eletrônica O painel fica zerado A eletrônica Racing Kawasaki Uma HRC E tal O painel fica zerado Só que aí você trabalha a ponto Você trabalha muita coisa Que o Rápido também trabalha Que o Power Com os outros acessórios Que você monta Também trabalha Que o Bazaar também trabalha Então A eletrônica é excelente Lógico Você aumenta o ponto Deixa a moto mais esperta Você trabalha a torque Às vezes você é bom Numa faixa de 12 aos 14 Dos 10 aos 12 Você põe um torque ali Sua moto fica mais esperta Tem eletrônica que você põe controle de tração Então sempre é melhor Só que no meu caso Primeiro Eu não estou com 5 pau Para investir em eletrônica Então Ela está original E está Linda Filhos Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o É o vídeo Lux and the Routes Das X6 E é isso Depois a gente faz um da Husky De novo Vou mostrar o que quebrou ali Então isso aqui O que que eu vou trocar Enfim Que mais? Ah Freio Olha Eu estou usando o Motul 660 Nessa moto Tão dianteiro quanto traseiro É um vídeo rústico É um vídeo que é feito Com carinho e coração Eu espero que você tenha gostado Conheceu um pouco mais Das X6 Você que já conhece Ouviu falar dela de novo Você que já está de saco cheio Agora de repente Você estourou o saco Enfim A vida é uma alegria É uma diversão Então Eu como todo canal do Youtube Curte Compartilha E nananá Mas é sério Porque isso ajuda Tá bom filhos Vamos lá Que a gente Devagarinho Chega Isso aqui é tipo A câmera da Aparecida do Norte Vou te falar Do jeito que a gente está hoje Se a gente colocar uma mão Atrás do outro assim Acho que a gente chega até o Serra Azul Não volta ainda Mas chega Se colocar cada inscrito Enfileiradinho Um atrás do outro Chega até o Serra Azul Tá tranquilo É nóis É nóis Together É nóis É nóis É nóis